Olá pessoal, essa é a nossa quinta aula do curso de SES e hoje a gente vai aprender sobre a diretiva Xtend. A diretiva Xtend é muito interessante porque através dela a gente pode herdar estilos de outras classes, então vai evitar a duplicação e vamos aplicar o reuso. Vamos entender como funciona através de um exemplo. Aqui a gente tem a classe mensagem, a classe mensagem error e a mensagem alert. Na classe mensagem a gente tem uns estilos padrão de que todas as mensagens vão ter. Todas elas vão ter uma borda, um padding e o texto vai estar centralizado. Só que a mensagem error e a mensagem alert, elas têm o mesmo comportamento. A diferença está nas cores. Então, para evitar isso, o que a gente faz? Cria essa classe padrão, herda os estilos dela, como tem aqui embaixo, arroba Xtend mensagem e adiciona as regras adicionais dessas classes. Dessa forma a gente reutiliza e aí você troca o padrão de todas as mensagens e essas classes já vão sair corretamente. Ok? Vamos entender como isso funciona na prática. Apagar o conteúdo da aula passada. E vamos compilar. Uma observação. Note que a diretiva, ela começa sempre com uma rouba. Ok? Essa é uma convenção, uma convenção não, uma regra do SES, tá? Toda diretiva, ela tem uma rouba. Aqui, tá compilado. Vamos ver o que que deu. Ele até fez uma junção aqui de todas as classes que têm o mesmo estilo. Então, ele colocou MSG, MSGError e MSGAlert vão ter esse estilo. E embaixo ele colocou as regras adicionais, tá? Só tem um erro aqui que eu coloquei essa... Esse DE aqui, acho que foi sem querer. Aqui, pronto. Agora tá arrumado o hexadecimal. E aí ele adicionou essas classes com a exceção delas. Vamos ver mais exemplos de extend. A gente tem extend nos pseudo-elementos também e nas outras seleções, como é o caso do hover. Então, vamos supor que todo hover do nosso estilo tem o underline. E aí a gente tem uma classe hover-link que ela vai ser diferente. Então, a gente pode fazer um extend a hover e aí adicionar mais regras. É que aqui eu não coloquei, mas no exemplo, vamos colocar. Então, vamos aqui. Vamos copiar mais. Vamos fingir que aí vai ter color preto. Compilado. Ai, copiei no lugar errado. Não, não copiei não. Copiei sim. Peraí. Então, vamos vir aqui. Colar. Veio. E aí ele colocou a hover e o hover-link que vão ter o underline. Vamos adicionar mais uma regrinha nesse para ver como vai ficar? Color preto. Sem problemas. Vamos vir aqui. Então, ele adiciona essas classes que vão ter o mesmo comportamento e a exceção de hover-link. Vamos ver mais um exemplo do extend. Então, esse exemplo, ele foi criado para mostrar que a gente pode estender mais de uma classe. A gente tem o error e a gente tem o attention. Embaixo, a gente tem o serious error, que estende essas duas classes. Vamos ver como vai ficar? Opa, de novo no CSS. Aqui. Nenhum problema. Vamos ver o que ele compilou. Então, ele colocou aqui que o error e o serious error vão ter a border e o background. E o attention e o serious error vão ter o font-size e o background. E aqui ele colocou a exceção do serious error. O que o serious error tem a mais. E aí tem uma observaçãozinha. Como aqui a gente tem coisa duplicada, que no caso é o background color, ele vai pegar o background color do attention. Porque da mesma forma que o CSS... Porque funciona da mesma forma que funciona o CSS. O CSS sempre pega a última declaração. Então, esse serious error, o que ele vai ter? Ele vai ter border, ele vai ter o font-size e o background da segunda declaração, que é o attention. Ok? Então, a aula de hoje foi isso. Para vocês aprenderem sobre a diretiva extend e os seus usos. A gente pode estender de várias classes, de mais de uma classe. A gente pode estender de outros tipos de seleções e de pseudo-elementos também. E é isso. Tem um exercicinho na apostila. Que vocês vão ter que criar um estilo para os botões. Que contenham padding, border widget, border style e border radios. E aí eu quero que vocês utilizem um extend para herdar essas propriedades no btnfollow. E aí vocês adicionam as coisas específicas que o btnfollow tem. A gente vai padronizar os botões. Cria uma classe botão. Que tenha essas propriedades que todos os botões vão ter. E aí vocês estendem isso no btnfollow. Ok? Por hoje é isso. Até mais!